Fala meu povo! Aqui quem fala é Fabiana Sinfroni e eu tô aqui pra contar pra vocês tudo sobre o meu mais novo lançamento da canção Pra Você Não Parar que era o meu primeiro EP, gente, o meu bebezinho e eu tô muito feliz com tudo que Deus tá fazendo na minha vida através de tudo aqui, através do apoio de vocês Oi gente, essa canção é uma canção que me abençoa muito é uma mensagem muito forte que retrata um pouco daquilo que eu vivia escondida lá no quarto como vocês já conhecem a minha história, que eu vivi um tempo de depressão, escondida chorando achando que não tinha mais jeito, mas o Senhor teve misericórdia na minha vida Ele disse assim, ó, Fabiana, levanta, continua e essa é uma composição do Pastor Lucas e assim que ele me mostrou essa canção, eu já pude me identificar de cara como se fosse algo e parte da minha história essa canção chegou pra mim num momento muito crucial e especial eu lembro que ali na minha casa, eu estava me preparando pra dormir ali por volta de meia noite e meia, o Pastor Lucas me mandou uma mensagem e falou assim Fabiana, escuta essa canção aqui e quando ele me mostrou essa canção, foi uma identificação muito grande eu falei, nossa, é a minha história, é aquilo que eu vivi e conversando com ele, ele falou assim, Fabiana, Deus me deu essa canção no momento mais sangrento da minha vida o momento que eu estava na lona e que eu via que não tinha mais jeito e conversando com a minha esposa, ela falou assim, ó, Deus não faz nada pela metade continue, se levanta e mal ele sabia que semana seguinte ele estaria entubado e Deus deu um livramento muito grande pra ele então quando a gente estava ouvindo essa música aqui ele começou a chorar e lembrar, ele falou assim, Fabiana, essa foi a primeira canção que eu fiz depois do meu retorno, depois da minha estubação, de eu voltar e hoje vendo, ele ouvindo a música, falando comigo, ele falou assim, ó, Fabiana, eu vejo a mão de Deus como ela é poderosa que o Senhor tem nos levantado e que isso, essa mensagem, possa levantar a muitos que vão ouvir essa canção ainda que te digam não a última palavra é daquele que te estende a mão e hoje diz, te põe de pé essa produção foi assinada novamente pelo meu produtor abençoado, Tadeu Chufe e foi um momento muito, muito grande quando eu estava ali ouvindo as dicas e ele falando, ó, Fabiana, deixa Deus te usar se solta ó, fecha o olho e finge que você está na cozinha da sua casa do seu quarto porque ali você se solta então foi um momento maravilhoso eu agradeço a Deus por esse apoio por todo esse momento e eu tenho certeza que o resultado, vocês foram muito abençoados aí A gravação foi muito especial quando eu estava ali em Petrópolis, onde foi redigido, feito o clipe eu estava vendo aquelas cenas ali e eu estava sendo ministrada novamente revendo tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida e vem fazendo e eu assisti esse clipe eu assisti no ônibus por causa que eu peguei um garrafamento grande mas ali eu assisti no celular o Espírito Santo foi falando grandemente no meu coração e a cada cena que estava passando ele foi ministrando na minha vida então eu tenho certeza você que ainda não assistiu corre e assista vai falar muito com você porque é um clipe impactante que mostra a realidade que muitos não veem porque muitas vezes a gente está sorrindo no dia a dia mas só Deus conhece o seu coração e como você fica ali no seu quarto em momentos de desespero achando que não tem mais jeito mas saiba que Deus não faz nada pela metade tudo o que Ele faz é por conforto não desistiu da cruz não desistiu da cruz foi até o fim pra você não parar não parar levanta nada pode impedir a poderosa mão de Deus gente então é isso acabei compartilhando com vocês agora todas as informações desse novo lançamento desse single e do meu primeiro EP então já convido a você a me seguir em todas as plataformas digitais e sociais e também assistir o clipe todos os clipes que estão liberados ali no canal da gravadora não se esqueça é muito importante que você curta compartilhe comente envia através de você Deus vai abençoar muitas vidas então por isso compartilhe com todo mundo e eu deixo essa mensagem pra você não pare aquilo que Deus tem pra fazer na sua vida na minha vida é muito grande então continue a lutar levando não desistiu da cruz foi até o fim pra você não parar